Gente, começando o vídeo final da campanha Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver o equipamento na mesa. Entrou no meu caminhão. Estou detectando alguém traindo o seu movimento através da cidade. Eu sabia que ele iria. Eu acho que eu talvez tenha perdido alguma coisa, senhor. Quem é que você... A morte é casta, Batman. E de agora eu preciso da sua atenção indivídua. O sonho está quase terminado. A sua falha quase completa. Eu posso ver. E assim o mundo vai ver também. Tem alguma coisa aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O pai e a mãe do Batman. Join your parents. Uncle Jay will take it from here. O pai e a mãe do Batman. Vamos lá. 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 Golpo do Coringa. Vamos lá. 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 Onde tudo começou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Robin. Você está pronto? Isso não vai acabar como você acha, Crane. Certo, bravado. É muito tarde para isso. Eu não me importo quem você é, mas eles vão. Eu vou roubar eles de esperança. Quando eles olham em seus olhos, eles vão te culparem. A falha tem um cara e um nome. É hora. Mr. Gordon, eu gostaria que você faça os honores. Nunca. Eu estou terminando com você. Você cair! Você corta essa máscara, ou meu próximo chão vai matar ele. É tudo bem. Não é tudo bem! Você sabe o que isso significa. É o fim. Quando eles descobriram quem você é, eles não vão se esconder. Você precisa confiar em mim, Jim. Não. 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 Eu. 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 Agora o mundo pode ver você pelo que você realmente é. Uma legenda levada lá, sem poderosa, humana, medo. O que estamos esperando? Vamos fazer isso! Não, não. Precisamos fazer isso de certo. Ele precisa enfrentar a justiça. Esse filho de puta matou 50 de todos os homens. Eu digo que terminamos ele antes de se acordar. Ele é muito perigoso. Nós temos 100 armas na ele. Ele não vai para onde. Os homens, homens, homens. É bom ver você. Eu tive um velho de volta que você escutou. Nós escutou. Nós escutamos você. Oh, Carbobot. Sempre cruel, mas nunca cunhante. Cronc, velho, você pode ir embora. Vamos lá na bala. Tem uma bala. Tem um velho que fica afirmando de matrix. Tem um velho que vai ouvir desde o púl. Há bastante tempo. Tem um velho. E até mais para example, não será você necessário. Mudamos Campbellvostos. Gente, só um minuto Vamos lá, continuando aqui So much more fun with my hands on the control Guys, where did you go? It's me, please What did it take me here to stop? I never could stand grog What? Oh, hostage, Nigma How very twee I can't let you leave here alive Not after what you just done I'm the comeback king The clown prince of chaos Não, 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 não. Stop. Stop this madness. Please. Shhh. Shhh. Ah, this may be my finest work yet. Please, listen to me. Of all the good you've done for the city, we've got one more point. Sir, I'm hating you, Master Bruce. Batman, you have to listen. Think of your family, Bruce. Your father, what would he say if he saw you like this? Please, please, stop this rampage. Oh, Alfred. Sweet loyal Alfred. Master Bruce is gone. But don't you worry. Your new master's coming home. You know what happens now, Mr. Wayne? I'm not going to kill you. I'm going to set you free. Free to see the city you swore to defend and tear itself apart. Free to see everyone you love. Hunted down and killed. Every scream. Every death. Vengeance for all that Batman has done. Good. But... Do you not understand? It is over. Get ready for the encore. Why aren't you scared? I guess I'm toxin proof. Hey, bats! You're still here? Bats? Is that you? Oh, bats! Ah, good times. You're a god, bruh. Vamos lá por aqui Oh, espere um minuto... Isto? Isto não é minha grava... Não, 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 é muito pequeno! É... está tudo escutado! Onde está a cabeça? É... Certo, entendo... Eles esqueceram sobre mim! Muito engraçados, bat! Mas não vai acontecer... Você sabe, algumas brincadeiras podem ser de mal gosto! Como você sabe, garoto? Não, 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 não! Viu a garota de mim! Então, dá para ver o que você quer fazer o que eu quero fazer? É isso aí... É isso aí... É isso aí, irmão... É isso aí... Você é o Deus dos irmãos Eu sei o que você está tentando fazer, Bats. Você e sua toxina. Você acha que isso me assusta? Me! Desculpe, não? O Joker? Você lembra? O cara do question mark? Ele está morto? Não, não ele. Desculpe, Vic. Você tem que me ajudar. Você sabe o que? Não importa. Vamos esquecer sobre ele e vamos continuar. Sim, vamos esquecer sobre ele e vamos continuar. Em outras notícias, a museum dedicado a Batman e a sua nemesis, The Penguin, abriu no Blico Island hoje. Oh, você acha que isso é escuro, Bats? Quando eu sair daqui, eu escrevo meu nome em todos os lados, em todos os lados, em todos os lados, em todos os lados, em todos os lados. Ninguém me esquece! Agora, como eu sair daqui? Onde você está? A gente? Existe. Você vai sair daqui? Eu vou encontrar você. Estou no lugar! Out of ideas, Pats? 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 Pats? Out of ideas, Pats? Out of ideas, Pats? Out of ideas, Pats? Out of ideas, Pats? Pats, Pats? Out of ideas, Pats? Out of ideas, Pats? Out of ideas, Pats? Out of ideas, Pats? Pats, Pats?